...esta terceira partida da Copa América, depois de ter ganho à Bolívia. Mantém então esse registro, quatro jogos sem sofrer golos, dois deles na Copa América e dois também no lançamento desta competição, na preparação da Copa América. Novidades no Brasil, já lhe disse, Everton e Gabriel Jesus. À partida, Everton na esquerda, Gabriel Jesus a partir do corredor direito para o apoio a Roberto Firmino, que manda já o canto. Cruzamento a sair, ali o desvio e o golo para o Brasil, cá está. Marca o Brasil, 1 a 0 na primeira bola, jogo que vai ao poste e na recarga. Casemiro faz o 1 a 0 para o Escrete, excelente cruzamento, muito bem a aparecer no primeiro poste, a pentear e o Brasil, tremendamente eficaz, está na frente do marcador, ainda a levantar o baliza. Atenção, há a possibilidade do 2 a 0, bola vai ao ferro, ainda o Brasil, Firmino, que golaço. Sem olhar para a baliza, Roberto Firmino, faz o 2 a 0, há crack. Está a baliza aberta, é verdade, mas dá-lhe um toquezinho extra. Não foi só empurrar, foi olhar para o lado, há boa maneira brasileira. Há Ronaldinho, diria. Deu-lhe um toquezinho de desprezo, mas julgaria na baliza do... Voluntária com o Arthur, boa bola, Daniels pode ir para o 4 a 0, já está. É um grande lance do Brasil, 4 a 0, marca Daniels, o eterno. Daniels faz o 4 a 0, num lance de qualidade extra de Artur Melo e, claro, de Daniels. Este lance é o melhor elogio do Daniels e da sua importância neste sistema do Tito. Porque a bola inicialmente vai à faixa lateral, atrai a pressão dos jogadores do Peru que estão no meio e, na sequência, abre-se espaço na zona interior do campo. E o Brasil troca a bola com muita função. Vai para o remate. Ponta-pé e grande golo! 5 a 0, Willian faz o quinto golo do Brasil. Qualidade de execução irrepreensível do extremo do Chelsea e confirma-se que o Brasil chega mesmo à manita ao minuto 90. Está feita a mão cheia no... E aí E aí E aí E aí